As Maravilhas O pranto que cai dos meus olhos se estende em você Viola que chora sentida e postada em meu peito Viola você é a luz deste meu viver Viola vamos segurar esta nossa bandeira Levar as canções até o povo do nosso interior Matar a saudade de muitos que ainda te esperam Mostre viola sentida seu grande valor Perdemos nossa majestade, o rei do pagode Querido por todo o Brasil, nosso grande violeiro Foi ele quem nos inspirou a tocar a viola A nossa eterna saudade, o Tião Carreiro Viola quantas emoções já tivemos na vida Quantos momentos felizes passei a seu lado Viola você já reside dentro do meu peito Vamos viola mostrar o seu ponteado Música 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 Música